Próximo dia 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 uma vez que eles estavam no time. Eu falei em um dia, eu falei em um dia que o tempo que o tempo no dia está. Há todos os carros que o tempo não estava. Então, o que você veio fazer? Não tem uma vez que eu estava em casa. Então, eles falaram em casa de um dia em casa? Então, ele falou em casa. Teste. Está sendo toda uma coisa. A parte dele, está em casa. A parte dele é um velho. A parte dele é de casa. 3 4 5 0 3 4 5 0 4 5 0 é semi motka. É isso que não é mil motka. Não é um motka. Mas isso é muito bom. Eu vou mostrar. Determine-se. Olha, viu? Eu sou um pouquinho. É isso é o texto. O que? O que? É isso que vai receber. 3 4 5 0. Temos de novo. Temos de novo. Não precisa. Temos de novo. 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 não conseguirá tudo. Então, confiante, no cancelar. Ok? Cancel por aí, confiante, confiante. Sujata, como eu falei, eu quero fazer minha faculdade? Não, muito desculpa. Ok, então, o que color é? Chico? Chico não vai entender. Ganga Jol? Ganga Jol color. E é toda a mina border. Isso é toda a mina border. É que as pessoas vivas, muitas pessoas ficam com as pessoas. Então, eles estão fazendo isso. Essa é a minha fila, e essa é a blouse face. A minha fila é 3,425. Essa é a minha fila, não é pura, mas é muito bom. É muito bom. Ok, Monalisa, eu estou falando muito bem. Eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando muito, mas eu não vou falar com a minha fila. Eu estou falando muito. Eu estou falando muito. Eu estou falando muito bom. Eu estou falando muito bom. Não, não. Não, não. Muito. Eu estou falando muito, eu estou falando. E aí Rishma, vamos dizer que é um tipo de brinquedos. Se você quiser ir embora, então você deixa eu dar um link na descrição. Eu falei que você consiga o link na descrição, porque a gente vai lá para você ir embora. Então, eu vou lá para lá para você ir embora. Meu irmão, você quer que você faça essa palestra? Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O preço? O preço? O preço é de 1550. O preço é de 1550. Vamos fazer muito mais $1550. aisi que os pagam a pena é a pena se o 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